Me abandonou, naquele momento de ronco eu sofri, mas graças a Deus eu soube resistir. Naquele momento de ronco eu sofri, mas graças a Deus eu soube resistir. Palavra, quase que eu chorei, Palavra, quase que eu chorei. Conhece a vida, não se desespera, todo mundo, por que tinha de ser carreira. Conhece a vida, não se desespera, todo mundo, por que tinha de ser carreira. Um dia, encontrei Rosa Maria, na beira da praia, a força. Eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi. O nosso amor, por que eu, não sei a gente da história, qual a razão, que Rosa Maria me despreza, meu coração, meu pai tinha de poder contar. Será que é ela, sem outra amizade de tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora, está vendo o meu fim. Segundo meu coração, a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero contar aquela amizade de tristeza, quero de novo cantar. Quero contar aquela amizade de tristeza, quero de novo cantar. Eu quero te despedir, na tua dor de amor. Para bem, amor! Minha alma chora, está vendo o meu filho. Feito o meu coração, a tua moradia já é demais do meu cenário. Eu quero te dar aquela vida da alegria, eu quero te dar. Obrigado. Obrigado.